O que eu posso dar Ao Deus que tem tudo Como medir a grandeza que tens E o que dizer Ao Deus que sustenta O universo em sua mão Como descrever A história que escreveste Se conheces o fim Antes que aconteça E o que cantar Ao Criador Se nossa canção Vem de Ti Ofereço devoção Oh, 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 oh Ao Filho do Amor Oh, 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 oh Que assassinado foi Oh, 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 oh E em três dias ressuscitou Foi por amor Que o próprio amor Se entregou Em meu favor Foi por amar Que naquela cruz Sofreu em meu lugar Sofreu em meu lugar Sofreu em meu lugar Oh, 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 ofereço devoção Oh, 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 ao Filho do Amor Oh, 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 que assassinado foi Oh, 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 em três dias ressuscitou Oh, 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 ofereço devoção Oh, 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 ao Filho do Amor Oh, 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 te assassinado foi Oh, 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 em três dias ressuscitou Foi por amor que o próprio amor se entregou em meu favor Foi por amor que naquela cruz sofreu em meu lugar Foi por amor que o próprio amor se entregou em meu favor Foi por amor que naquela cruz sofreu em meu lugar Sofreu em meu lugar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL